Nós viemos conversar com o secretário da Saúde da Prefeitura de Indaial, o Enilson de Freitas. Como se sabe, Blumenau suspendeu, cancelou as consultas de referência que abrangiam os 14 municípios da Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí. Enilson, qual é a situação desta suspensão na cidade de Indaial e dos demais municípios? Bom, o que ocorre hoje é que com esse pedido de demissão em massa dos médicos em Blumenau, muitas das consultas de especialidades foram suspensas pelo menos até outubro. O município de Blumenau nos pediu um prazo para tentar rever a agenda dessas especialidades. Para se ter uma ideia, Indaial tinha uma média de 162 consultas em especialidade com Blumenau. Nós fomos prejudicados em torno de 50% dessa demanda, nós já perdemos. E os demais municípios, dependendo do porte de cada município, principalmente aqueles menores que não têm nenhuma especialidade, esse sim, a situação é bem mais grave, porque correm o risco de perder todo tipo de consulta em especialidade. O que nós vamos fazer agora, durante a semana, temos uma reunião marcada para quinta-feira, entre todos os secretários aqui da região da Anvi, e vamos tentar ver uma forma de ajudar todos os municípios. Como é que vai ser feito isso? Cada município está revendo as suas cotas que foram pactuadas com Blumenau, para tentar ver se a gente consegue ajudar um pouquinho com essas cotas, os municípios que não têm cota nenhuma, ou vão ficar sem essas cotas com Blumenau. Indaial consegue atender alguma dessas consultas de referência, Nilson? Sim, nós estamos fazendo um levantamento para ver o número de consultas de referência que a gente vai poder ajudar os municípios vizinhos. Alguma coisa a gente vai conseguir ajudar, não muito, porque a nossa demanda hoje é muito grande, e a carga horária dos nossos médicos, hoje especialistas, é pequena. Já mal e mal atende a nossa demanda que tem hoje para Indaial. Mas, mesmo assim, a gente assumiu um compromisso junto aos demais secretários, e com o secretário de Blumenau, de que, num momento tão difícil que eles estão passando hoje, os municípios vão fazer o máximo possível e um esforço para poder ajudar um ao outro. Nilson, o governo federal repassa essa responsabilidade aos municípios, mas simplesmente repassa? O problema é justamente esse. A especialidade é uma responsabilidade do governo federal, do SUS, do Ministério da Saúde. O que ocorreu nos últimos anos é que, devido a essa deficiência e eu acho que até um pouco desse descaso, os municípios começaram a assumir essas responsabilidades em ter consultas de especialidades. E agora, infelizmente, com esse caso de Blumenau, eu acho que muita coisa vai ter que ser revista, muita coisa vai ter que ser repensada, porque os municípios que dependem dos seus pontos de referência não podem ficar à mercê de uma situação como essa que ocorreu. Afinal de contas, vidas estão em jogo. Está aí, então, o Nilson de Freitas, que é o secretário da Saúde da Prefeitura de Indaial, explicando essa situação que atinge, não apenas Indaial, mas atinge a Piúna, Ascurra, Rodeio, Benedito Novo, Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros, Pomerode, Timbó, Gaspar, Brusque, Guabiruba, Botuverá e Blumenau. Os 14 municípios da ANVI que, no dia de hoje, está completando 41 anos de atividade. Realmente uma situação preocupante. Quinta-feira poderá ser encontrada uma solução, hein, Nilson? Sim, nós estamos esperando, né, todos os secretários estarão reunidos, nós vamos, inclusive, marcamos de passar o dia juntos, porque de lá já teremos que sair com uma deliberação, junto ao governo do Estado, para poder ver onde nós vamos conseguir essas especialidades, ou de que forma que nós vamos conseguir, pelo menos, atender, tá, uma parte dessa demanda que Blumenau não vai mais conseguir atender. Mas, quinta-feira, com certeza, uma definição nós já vamos ter.